Olá pessoal, mais uma vez aqui o Abraão do canal PomarHand No vídeo de hoje eu quero estar compartilhando com vocês uma maneira de nós estarmos germinando as sementes de tomate Estamos reproduzindo mudas para formar um pomar com tomateiros, uma horta na verdade de tomateiros Uma forma muito simples, mas que vai estar acelerando o processo Em média 5 dias você já vai estar podendo transplantar as suas mudas para o canteiro E se você quiser descobrir como que eu fiz, assista o vídeo até o final que eu vou estar contando para vocês E é um segredo muito simples que eu vou estar revelando no final do vídeo Como as nossas mudas irão crescer bem mais rápido usando essa técnica para germinar as sementes Mas se você quiser descobrir, assista até o final esse vídeo Vamos lá dar continuidade ao nosso vídeo Música 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 O segredo para as nossas mudas estarem crescendo bem mais rápido Vocês estarem utilizando essa técnica do papel e colocando as sementes para germinarem no ambiente escuro Com ausência de luz a planta vai compensar essa ausência de luz Desenvolvendo o caule, o tronco da planta Vocês podem ver que as mudas cresceram muito mesmo Muito mesmo a parte do tronco Mas a parte foliar das mudas elas não se desenvolveram Porque Simplesmente porque elas necessitam da luz para realizar a fotossíntese Que é o que faz desenvolver as folhas da planta Ok A partir daqui então O processo continua dentro da mini estufa Ou no canteiro onde você irá transplantar as suas mudas de tomate Mas como vocês podem ver O tamanho já está bem expressivo, bem legal E em poucos dias você tem mudas bem vigorosas aí De tomateiros prontos para serem transplantados Ok É isso que eu queria deixar para vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram deixem o joinha Compartilhem o vídeo e inscrevam-se no canal Ok Um abraço Fique com Deus E até a próxima Fui